Na semana em que é lembrado o Dia Nacional do Trabalho Escravo, o encontro em São Paulo debateu o assunto e também a exploração infantil. A reunião contou com especialistas e representantes do governo e da sociedade civil. Dezenas de pessoas se reuniram para conversar e encontrar alternativas de combate a esses problemas. Os dados do Ministério de Desenvolvimento Social mostram que no Brasil o trabalho infantil diminuiu mais de 43% em 10 anos, de 2004 a 2014. De 5 milhões, caiu para 2 milhões e 800 mil pessoas. Ao mesmo tempo, tem crescido a frequência escolar de crianças em trabalho infantil até 13 anos, passando de 94% para quase 97%. Os adolescentes e jovens de 14 a 17 anos ampliaram a frequência de 83% para 89%. O Brasil, de fato, hoje é um caso de sucesso no combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo. No caso do trabalho infantil, o trabalho infantil mudou totalmente no Brasil graças à nossa ação. Tanto as ações de fiscalização, quanto o trabalho conjunto, governo federal, municípios, ministério público, poder judiciário, inibindo essas piores práticas, mas principalmente reduzindo a pobreza. A Constituição brasileira proíbe qualquer forma de trabalho até 13 anos de idade. Para 14 e 15 anos, permite apenas a participação em programas de aprendizagem profissional. E é obrigatório permanecer na escola. Já para quem tem entre 16 e 17 anos, o trabalho precisa ser formalizado com carteira assinada. E não pode ocorrer no período noturno ou em atividades que façam parte da lista das piores formas de trabalho infantil. A lista TIP, como serralherias, indústrias cerâmicas e produção de cana-de-açúcar, por exemplo. O ativista indiano Kailash Satyarthi, ganhador do Nobel da Paz em 2014, esteve presente no evento. É referência no combate ao trabalho escravo e à exploração infantil. Diz que o Brasil é exemplo no caminho para a superação desse problema, principalmente por meio da educação e investimento nas famílias. Uma novidade que vai ser lançada na semana que vem é o Fórum Nacional do Poder Judiciário contra o Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, vinculado ao Conselho Nacional de Justiça. A ideia é facilitar o trabalho dos juízes e fazer os processos da área andarem mais rápido. Uma das ideias é que os processos tenham uma tramitação preferencial, que a colheita de provas seja também aprimorada para que o trabalhador, quando é libertado e retorna à sua origem, não se perca a oportunidade de colher essa prova, a fim de que a atuação repressiva do Poder Judiciário seja realmente eficiente e as pessoas compreendam que não vale a pena insistir nesse tipo de infração. No ano passado, foram resgatados mais de mil trabalhadores em condições análogas à escravidão. Foram 140 operações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e auditores fiscais do trabalho. A maioria das vítimas foi localizada em áreas urbanas. Dos 257 estabelecimentos inspecionados, em 90 foram constatados o trabalho escravo.